Com aumento salarial e moradia, Remo renova com Ronald até 2025, o jogador se recupera de cirurgia. Atacante Azulino passou por um procedimento cirúrgico no joelho e só retornará ao futebol em 2023. O atacante Ronald, do Remo, se recupera de uma cirurgia no joelho realizada no mês passado em Hospital Particular, em Belém, terá seu contrato renovado com o Remo. O jogador terá um aumento salarial, um vínculo maior além do clube ter ajudado com moradia nesse período de recuperação. Ronald estava morando no Baenão, porém, com lesão, cirurgia e a rotina de fisioterapia na recuperação, o Remo aumentou seu salário e estendeu o seu vínculo contratual, que antes era até o fim da temporada 2023, será agora até o término de 2025. Para ajudar na recuperação do atleta, a diretoria do Remo deu ao jogador a moradia e ele está próximo dos familiares em uma residência na capital paraense. Os valores do aumento salarial do jovem Azulino não foi revelado. O atacante é natural de São Miguel do Guamá, Pará, e teve passagem na base do Paysandu, até fechar iniciar na base Azulina em 2019. Ele passou por um procedimento cirúrgico no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não jogará mais nesta temporada. De acordo com o médico do Remo, Jean Clay, o tempo estimado de recuperação do jogador é de oito meses. Considerado como uma joia dentro do estádio baianão, o atacante Ronald completará 20 anos no próximo dia 10 de agosto. Sua trajetória no Leão Azul começou na base em 2019 e em 2020 fez a sua estreia na equipe profissional, contra o Carajás, no baianão lotado, pelo Campeonato Paraense e encerrou a temporada com oito partidas. Já em 2021 atuou em 20 jogos com a camisa azulina e marcou um gol, na Série B, diante do Cruzeiro, em Minas Gerais. Em 2022 realizou 15 partidas e acabou se contundindo contra o Floresta, no baianão, pela Série C. No currículo, Ronald possui um acesso para a Série B do Brasileiro, o título do Campeonato Paraense em 2022 e a Copa Verde de 2021. E aí nação azulina? O que você achou da renovação de contrato com o atacante Ronald? Deixe sua opinião nos comentários. Comenta aí e vamos fazer essa interação nos comentários. Deixe seu like, dá uma moral para o nosso canal, se inscreva e compartilhe.